Fala galera do canal, aqui é quem fala no Tonson e eu estou de volta para um novo vídeo vamos estar falando sobre baselines, bases em geral e como é que eu escrevo em base, estamos trabalhando nesse projeto que pelo vídeo acabei de perceber que no último vídeo é não só ver, então deixa eu só procurar algum lugar para a gente salvar esse daqui, deixa eu só, image line data projects diminuir deve ter matado essa palavra agora, mas vamos lá então vamos escrever um baselines assim, não estou falando que eu vou produzir os sons e tudo mais mas isso vai ser um pouco mais pra frente, então o baselines que eu gosto de fazer é o seguinte, eu gosto sempre de olhar assim e falar o que realmente combinaria se eu tivesse que fazer, então acho que isso aqui combina eu acho, tipo, eu olho para alguma coisa e falo, meu Deus, isso aqui deve combinar cadê o, peraí, peraí piano roll copia, deixa eu apagar esse aqui e eu começo assim, tipo, do G4 vamos lá sabe, aqui já tem até um baselines normalmente eu olho e falo, pode ser isso mas, aí o que eu gosto de fazer eu gosto de ter uma noção do som que eu gostaria de usar porque não é só uma questão de você ah, eu escolhi que isso aqui ficou legal não, você vai pegar um som que você achou que ficaria legal ah, eu vou trazer, sei lá um símbolo aqui sei lá, tem algum pagodinho de filter house aqui que eu posso usar um, 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 um um, 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 um um, 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 um esse aqui ficou muito novo, esse um, 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 um um, 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 um tipo não ficou esquecido porque ele já tava aí ah, se fosse fazer alguma coisa no base eu gosto de fazer isso tipo o motivo que eu já criei a minha melodia no vídeo passado com esse intuito já de ter um, 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 um assim, desse jeito, desses, desses triplets aqui exatamente pra isso e o que a gente sempre procura fazer é o seguinte base, quem já viu aquelas um milhão de cartinhas que existem que rodam na internet Bass é sempre 4 ou 3 aqui, vamos ver, 3 é muito agressivo. Tá, acho que isso aqui já teria um bom bass, vamos escutar de novo gente. Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tirar isso daqui, deixa eu só tirar isso daqui pra mim. O motivo que eu tô copiando é que eu acabei de ter mais uma ideia pro vídeo mais na frente, então eu vou tirar isso daqui, vim aqui nos pads, nos up. Vou usar umas arpas depois daqui. Uma coisa meio angelicalzinha. Aqui as arpas nada mais vai ser do que o próprio bass um pouco mais pra cima. Suave o que eu faria então, já que estamos aqui, já temos acordes. E mais uma coisa que eu esqueci de mencionar no último vídeo. É... Que não é só acordes, mas é outra parte também. Tipo, é uma versão mais tunada, digamos, dos acordes. Então, acho que pra bass lines é só isso. Basicamente você tenta criar alguma coisa que se encaixe. Agora, se você tem dúvida de como é que tá indo e tal, cara, é bem simples. Vamos trazer aqui alguma coisa aqui. Ah, bass house movement, sabe? Qualquer coisa que tem aqui. Deixa eu ver se deu um kick ou clap aqui só pra dar uma testada, não é demais? Se eu estivesse entrando mais um pouco na parte de sinta e de sonora, o que eu faria, só pra dar um extra no meu bass, sei lá, só pra dar uma cor extra, eu vou fazer o seguinte. 1, 2, 2. A gente vai colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar a cor, deixar ele pra outra cor. Eu farei exatamente... Que é exatamente isso aqui. Deixa eu abrir outro plugin. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Ver se o Spyder tá funcionando. Se o Spyder tá funcionando, sempre está. Aí eu vou vir aqui no bass 2, selecionar... Opa! E aqui... E aqui... É... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... estivesse entrando na parte de sonora. Estaria juntando as duas para tentar as tradições que substituem junto com o que eu disse de escrever. Agora, sobre isso aqui, é um fato um pouco interessante. Eu sei que eu estou falando um pouco nesses vídeos, mas o que eu estou querendo isso aqui é ao vivo para vocês, para vocês verem que eu não estou pegando de lugar nenhum, decidindo ah, ele está fazendo fake. Não, tipo, o meu processo criativo vai ficar calado escutar isso uma milha de vezes. Eu sei que deve ser chato para vocês, mas é assim que vocês deveriam fazer também, sabe? Tipo, acho que é sempre uma boa, a gente querer aprender alguma coisa difícil. Pode parecer difícil, sabe? Mas, cara, o minuto que a gente aprende, vai para o resto da vida, sabe? E eu já vou até só trazer isso aqui. Porque isso aqui é a minha base da minha música. Isso aqui é como é que eu quero que a música soe o tempo todo. Então, deixa eu trazer aqui e eu vou abrir o piano low aqui de novo. E aqui já vou começar a trabalhar no leads para o próximo vídeo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí, se inscreve no canal, diga se você está gostando dessa série e vamos para frente aí. Valeu e até a próxima. Não, realmente, vai ter muito mais para vir.